Fala aí, gurizada! Eu sou o Marcos Rock e a gente tá jogando o jogo Shadow of the Colossus. Nós derrotamos até agora 12 Colossus. Se eu não me engano, ao todo são 16. Então, provavelmente, esse aqui seja o nosso penúltimo jogo da saga. Mas, bora pro jogo! Essa animação já apareceu no final da gameplay passada. Mas tudo bem repetir, velho, porque... Porque depois é só passar pra frente. Você tá vendo a sequência dos jogos? Só passar pra frente. Chegaram esses cavaleiros aqui, depois que a gente derrotou o 12º Colosso. Eles deram uma olhada lá pro templo onde a gente sempre volta. Não falta muito, diz ele. Ao que tudo indica, faltam só 4, gente. Aquele papo, né? Tem uns que a gente demora um pouco mais, tem uns que a gente... Demora um pouco menos e acaba levando mais tempo pra chegar até o Colosso pra derrotá-lo. Menos 1. Eu vou só dar uma conferida aqui pra ver se faltam só 4 mesmo, que a gente consegue olhar na parede aqui pra ver quantos... Ainda estão em pé ali, né? Ah, tá. Não. Primeiro vamos ouvir o blá-blá-blá aqui das vozes. Explicando como é que é o próximo. Seu próximo oponente é... As vastas terras desérticas, uma trilha gigante flutua no céu. Trilha gigante? Será que é tipo uma cobra voadora? Você está só. Você não está só. Bom, você não está só. Talvez signifique que a gente tenha que derrotá-la com a agro, mas... Talvez seja só a viagem aqui da minha interpretação. Deixa eu só conferir aqui quantas faltam, então. Nesse lado aqui já derrotamos... Ah, derrotamos quase todo mundo já, mano. Ó, tem duas desse lado, então. E... Duas desse lado. É, faltam quatro. É isso aí mesmo. Chega, Iago. Eu comecei a sentir falta, cara, daquele... Já comentei com vocês na gameplay passada. Porque logo no começo do jogo eles falam que a gente pode encontrar em alguns tempos, em alguns momentos... Essa pedra aqui onde eu vou ali agora, que ele faz tipo uma oração ali... E recarregar a energia. E eu fui deixando isso passar porque... Eu não senti necessidade, assim. Eu achei o jogo com uma dificuldade muito alta. Então a minha energia não foi aumentando muito. Saca? Eu acho que aquela paradinha que a gente pegou... Teve uma hora que a gente pegou tipo um brilhinho desse aqui, ó. Eu acho que tem a ver com o lance de recarregar a energia. Só que eu confesso pra vocês... Vou descer aqui, mas só se eu descer sem a Agro e depois chamá-la. Eu confesso pra vocês que eu fui desplicente no começo do jogo em relação a isso. E agora eu tô sentindo um pouco mais de falta porque os... Os gigantes tão ficando com... Obviamente com uma dificuldade um pouco maior, né. Agro! Cheguei, Agro! Cheguei, Agro! Tá, vamos montar a nossa Ego aqui e tocar pra ver se a gente encontrou logo esse gigante, velho. E pelo que eu entendi ela vai tá voando uma trilha, talvez seja tipo uma cobra voadora. Um dragãozão assim, mas que lembra uma cobra, saca? Parece que tá numa parte de baixo aqui, velho. Vai aparecer pra baixo. Agora eu vou ter que escolher aqui, mano. Acho que eu vou... Aqui por esse meio aqui. Acho que a moral é entrar aqui nessa meiuca. Vamo lá, vamo lá. Vamo, vamo, vamo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. É assim, né, mano? Às vezes parece que a gente tá perto do próximo gigante e aí quando atravessa um lado ali, ergue a espada, vê que tá te mandando pra outro país. Ó, fica fininho pra cá, brother. Será que não dá pra descer alguma coisa aqui no meio? Cara, é aqui dentro desse bagulho aqui. Será que não dá pra descer aqui? Olha que massa essas pegadas da Agro, velho. Ai, é aqui mesmo, brother. Não dá pra descer aqui, velho. Tá bem que eu deixo da Agro, velho. Eita porra! Caraca! O que é isso, brother? Porra, como é que eu vou matar esse bicho aí, cara? Ih, mano Tá, eu lembro que ela falava alguma coisa que eu não ia conseguir matar sozinho Tá, deixa eu entender, cadê a agro, mano? Vou montar na agro aqui pra entender, porque assim... A outra vez eu lembro que quando teve um... Deixa eu ver aqui Cadê o bicho, mano? Cadê o bicho, brother? Ih, mano Cara, eu não sei onde é que o bicho foi parar, brother Será que eu tenho que cavalgar aqui pra algum lugar? Será que eu tenho que ficar parado lá e o bicho vai me atacar? Opa Tá lá, tá lá o bicho Ainda não entendi nem aonde que eu iria agarrar nesse bicho aí Até agora ele meio que cagou pras minhas flechas assim, velho Calma aí, mano Calma aí que... Eu estou numa acalmaria, velho Nem que eu to por me atacar, não... Cara, alguma flecha? De certeza que eu já acertei nesse bicho aqui, mano Ai, talvez tenha que ser só naqueles... Naquela parte mais branca ali Acertei em duas partes branca lá, mano Tá, já entendi que meu alvo é a partezinha branca que apaga, tá? Ó, acertei em uma, apaguei Acertei em outra, apaguei E tem que acertar lá na lá da frente Já entendi Tá, já entendi Então, lance que eu não iria conseguir sozinha Porque a gente precisa da agro mesmo Sem chance de fazer isso sem ela Acertei nas três, mano E agora? Agora o bicho vai vir nas ganhas, né, gente? E aí, bicho Ah, tá, beleza Ele baixou, ó... Nossa, sei Nossa, clarinha, né, mano? Agarra, mano Ela tá madobrando essa asa, essa perota dela aí, mano Ó, já levantou a asa Agora acabou Acabou o mingau aqui, galera É o seguinte, a gente tem que achar ainda o... A partezinha azul aquela Que é pra saber onde a gente vai atacar o bicho, brother Normalmente é perto da cabeça Ah, tá aqui Beleza Tomou a primeira já Mais uma Cadê o mingau? Cadê o mingau? Ah, se apagou, se apagou Vamos ver Esse é o lance Eu imaginei o que ia acontecer Dela ficar se mexendo Pra nos derrubar No sentido... Tomara que não tenha uma Que seja embaixo da barriga ali Deixa eu procurar a próxima aqui, brother Não tô vendo Tô saindo, correndo aqui nesse bicho Achei Te agarra, te agarra, te agarra Te agarra Ah, filho, mano Eu achei que tinha visto uma parte azul aqui Será que eu tô bem louco? Caraca Ah, tu não vai entrar na linha, né? Ah, mano Sacanagem Vamos nessa Tudo bem, tudo bem Óbvio que o bicho ia fazer Algum tipo de manobra Pra não deixar eu derrotar ele Na primeira montada, né, mano? Ah, gurizada Eu não tô vendo o bicho, velho Não tô vendo Na tri Mas eu também não entendi Qual é o ataque dele Em cima da gente, né, gurizada Eu só não vou ficar parado aqui Rateando, brother Porque é o seguinte Daqui a pouco o bicho Sai de dentro da areia aqui Cadê o mordido? Tá bem, tá ali Baixa o arco, mano Acertamos dois de três, né? Tem que pegar o contorno dela aqui Posicionar e dá-lhe Para aí, água Para aí Não corre muito Ah, agora esse bicho Viado vai ficar fugindo da gente, mano Tem que atirar, tipo, num ponto futuro Assim, saca? Ah, tá bom que eu não acertei Tá bom, tá bom Ah, só que faltava dizer que eu não acertei de novo Deve ficar puteado já, brother Vai baixazinha aí, queridão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, bro Entendendo, agarramos De novo, fui na asa que é mais estreita Mas, cara É que eu vou na asa que dá aqui, né, mano A que tá passando perto ali A gente vai Beleza, agarrou Menos mal Então é aqui Ah, não vai começar cheio de manobrinha aí, mano Beleza Beleza Mas dá pra ver, né A gente não tirou nem metade da energia do bicho ainda, brother Tá Mais uma, pelo menos É, mas aqui já não tava mais comendo muita energia não Ah, apagou já, velho E agora? Ah, ele vai entrar na areia, esse... Proxa Não vou nem perder tempo, brother Eu vou procurar a outra parte Deve estar atrás daquela parte de trás ali Ainda bem que podia dar tempo da gente dar pelo menos uma espadadinha ali, né, velho Só pra ter certeza Olha, já baixou Olha só que bicho, trouxa Levanta essa parte aí, mano Ah, ele vai entrar na areia, ele não vai deixar eu atacar É, é a maneira de defesa do bicho Vocês viram que, tipo assim, ele não aceita Tu pode estar lá em cima, ele não aceita que tu bata mais que a... Tu não vai conseguir apagar mais do que uma luzinha daquela ali por vez, velho Não tem como Agora resta saber se na última ali ele vai deixar a gente bater mais de uma vez, né Tipo, bater e derrotar ele com mais uma subida Não sei se o bicho já saiu de dentro da terra, brother Não tô vendo ele voando aqui Não tô vendo bicho, brothers Essa parada aqui, velho Nada Tá aí o bicho desistiu, ficou mais na terra Ah, tá ali, eu acho que eu vi voando ali do outro lado, será? Ou tô bem louco? Ah, tá lá ele, velho Parece que ele tá mais alto ou eu tô viajando? É, eu prefiro sempre acertar no primeiro, no lado da frente primeiro, né, mas Ele tá lá no 28º andar, lá no quarto de cima, mano É possível nenhuma flecha dessas ter pego ali, velho Ah, tem louco Até pulei da água, vai que dá pra eu subir no bicho Mas ele deu um rasante pra tentar nos atacar na real Cara, tinha um filme muito antigo, mano, que tinha um bicho desse aí Ele também lembra aquele... sabe o desenho, Avatar? Não o filme Avatar, o desenho Que tem o gurizinho lá, que tem a setinha na cabeça Ele tem um bicho que voa, assim, parece isso aí, né? Lembrei agora Caraca, mano, não vai pegar nenhum mesmo? Tá bom Mãe Cão, 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 deixa isso... Os atacos Vai, 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 limparei ele É, eu achei que o bicho ia arrastar asas na alia só pra nos derrubar, cara. Ele é meio apelão, né, PC e tá? Beleza. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Te agarra aí, mano. Te agarra aí. É lá na última escaninha, né? Só tomara que ele não vá pra dentro da areia agora, velho, que daí eu vou ficar puto. Pelo menos esse caminho ali tá em pé, velho. Só não cai, só não cai, velho. Olha só, velho. Tô ficando perigoso aqui, hein, galera. Tem que ficar tenso. Achei mesmo que só uma picadinha ali ele já... E agora, gente? Eu quero lá de cima, velho. Olha só que massa o bicho caindo, cara. Sinais e meia tempestade. Ganhamos mais um troféu, galera. Boa, boa, boa. Eu nunca tentei... Ah, dá pra mexer nele enquanto ele tá aqui, cara. Então saí de perto. Aquele tuneuzinho maroto. Será que vai ter alguma animação diferente agora, depois do turnê? Curioso já, velho. Porque no último chegaram aqueles cavaleiros lá e tal, né? Não, 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 não. Não, não. Foi sim. Faltou no police. Vão ver o que as vozes vão nos falar agora. Seu próximo oponente é Um guardião solto Uma cidade proibida atrás do canal Ele anseia por destruição Ih, deve ser agressivo, gurizada Beleza Esse pelo que eles falaram Talvez seja um pouquinho mais agressivo Se bem que, cara, eu vou te falar Aquele lagarta, aquele touro que a gente lutou lá Eles eram bem agressivões assim, cara Beleza Ah, é lá pro outro lado de novo Cadê a Agro? Agro! Agro! Vem, Agro, vem, vem Desce da escada Deixa eu montar nela aqui Beleza Vai, Agro, vai, vai A gente vai ter que passar aquela pontezinha, né Vem pra cá Caralho, sério, meu Eu juro pra vocês que eu não fico mexendo na diagonal aqui, véi De um lado pro outro Ela simplesmente vai pro lado, véi Ela já tá numa cavernosa aqui, mano Aparentemente estamos indo pra dentro da pedra ali de Ah, tá, meu Eu tive aqui já num outro momento E não era nada, brother Então eu lembro que eu pensei assim Ah, como é que pode? Eu não ia perder tempo num cenário bonitão Então talvez seja pra cá Só que não era o momento, aquela hora ainda, sabe? Tudo bem, parece que a gente não tá num caminho tão louco assim, véi Talvez seja pra cá mesmo Mas nós tivemos que abrir mão da água ali, né, véi Porque a água, ela não anda na água Então ela tem que ficar pra trás Mas tudo bem, talvez seja de fato um colosso que não precise da água Cara, a gente parece que tá muito perto do bicho, mano Aí, cutscene, é assim que eu gosto, mano Tem bastante interação no cenário, velho Será que era aquele bicho que parecia tipo Tinha um leãozinho, assim, numa Tá, tem bastante parte Sabe o que eu costumo dizer que é tipo Uncharted, assim, tu vai Eita Aparentemente tem bastante lugar pra se agarrar Eu já vou aqui, né, véi Ah, tá lá ele parado lá, véi É só tipo um leão, mano Ai, esse leãozinho, véi Leão e o cachorro Vamos aí, mano Vamos tentar não perder muito tempo com esse bicho A armadura dele é grande, véi A gente precisa quebrar essa porra dessa armadura dele Não cai, não cai Vamos que a proposta aqui é Uncharted, mano Pegou nele, nem vi Ô trouxa, eu tô aqui, otário Eita Eita Te segura Ah, fi, mano Aí o bicho nos humilhou, véi Sério Ai, mano, segura aí Porque é o seguinte, véi Vamos nessa, vamos nessa Tá, vou estar menos desplicente aqui, véi Que seguinte Eita, ferro Cadê o bicho, bro? Ah, se eu cair aqui, véi Se eu errar, eu pulo Ah, não, 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 não Se eu cair ou não cair? Caraca, véi Vamos sair Não, não, não Não fiz isso, né? Pô, que idiota que eu fui agora, bro Sério Eu fui muito idiota Esse é o décimo quarto, né? Colosso Faltam dois Depois desse, então Cara, eu não sei Ele vai quebrar essas torres aí Provavelmente pra quebrar a armadura dele Acho que eu não precisava dar o balão todo não, véi Eu dava pra subir por aqui, ó Viajei, viajei, viajei Não precisava ter dado o balão todo Não, 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 não Vai, mano, vai Quebra logo esse próximo aqui, véi Foi Foi, 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 foi Ué, véi Eu tentei pular direto Pelo menos a gente tá no safe aqui, né? Olha, ele não acerta Quando a gente andar mais alto assim Já fica mais sossegado, véi Porque daí, pelo menos, sei que o bicho não acerta a gente Eita, mas ele não deixa mais nem subir, brother E se ele vai dar outra chocolateada Eu preciso trocar uma flechinha nele Já parece um touro, véi O trouxa Seu incentivo é que senta a flecha, não tem problema, mano Agora deu certo Eu queria ter me agarrado ali, véi É, eu já entendi que ele dá a primeira e esse primeiro é tudo incentivo Tem que tomar uma flechadinha Tá, mas já tá com raivinha, já tá com raiva o suficiente Sai, isso já entendi, isso já entendi Já entendemos Agora eu acho que todo esse caminho aqui é só pra quebrar a armadura dele, brother Deu a primeira Acho que o meu flechadinho já fica irritado o suficiente, né Sai, é boa não, véi Eu vou te salvar, brother Não, você já entendi Eita, você é uma fumaceira aqui, mano Tá, beleza Falta aquela torre ali só, eu acho, né Normalmente ele dá a primeira e a segunda a gente tem que Tá, né, já tá incentivado, já tomou duas Eita Ah, já me peguei pro outro lado lá, brother Onde que eu tô, véi Cara, eu não sei onde eu tô, mas eu vou ficar meio que... Ah, será que é pra eu chegar em algum caminho diferente? Cadê o bicho, brother? Eu só tenho um pouco de medo de ir pro... Tipo, encontrar o bicho logo de cara Porque se ele nos acertar aqui, ó Eita É, bora, meu Eu derrubei todos os bagulhos Eu achei que ia quebrar a armadura dele Não! Vai, mano, sai daí, sai daí, sai daí É que pelo menos com aquela... A experiência que a gente teve com aquele touro lá Meu, o touro é o seguinte, velho Quando ele nos acertava Ó, será que dá pra subir aqui? Ah, meu Tô numa situação ruim aqui, gente Eita ferro Eu não sei se é pra eu ficar entusicando ele Pra isso ficar aí na cabeça dele Isso, velho Derruba essa porra aí, velho Eu quero que ele saia daqui também, velho Eu quero que ele saia daqui também, velho Eu quero que ele saia daqui Eu vou descer aqui Deixa ele dar o balão Vem pra cá, vem pra cá Isso Ah, mano Só não dá pra deixar ele me acertar assim Beleza Eu saí de perto do bicho pelo menos Eu tava num perigo fudido ali, cara Ainda não sei exatamente aqui, cara Tinha que fazer ele derrubar a torre, velho Ele derrubou a torre, mas e agora? Ah, ele pegou um bom bagulho em cima Aquele ali, mano Ele tá levantando, velho E eu tô parado aqui, meu Ah, tá, quebrou o ca... Tá, beleza Quebrou o treco aqui, mano Mas eu tô... Ó o medo Deixa eu ficar agora eu aqui na exposição total Ah, parei Tu não me deu as pedras aqui Supostamente ele não me acerta Câmera, dá um tempo também pra minha vida aqui, né Ah, vou ter que montar nesse bicho, né Vê aí Chega aí, mano Chega aí Vou ter que montar em ti Já tô ligado Ah, cara Que nem aquele touro maldito Não dá A gente não consegue dar uma espadada concentrada Assim, tem que ser só uma curtinha Ó, nem pega às vezes, mano Caraca, não consegui dar nenhuma, velho Deixa eu girar aqui Ixi, mano Ixi, mano Ixi, mano Nenhuma Nenhuma Eita, fé Dá uma só, velho Só uma... Só um minho pra eu sentir o... Eu não tava nem olhando, mas agora pelo menos eu entendi uma parada ali Aqui A gente vai ter que fazer ele bater com a cabeça do bagulho, mano Ele desmaia daí Continua aí, continua aí Tá, foi metade da energia dele, pelo menos Fica aí, fica aí Fica aí, fica assim Fica assim Cara, deu tipo um bug positivo pra nós aqui, cara Fica assim, não Tá bem consumindo a paretinha amarela ali, tá ligado? Cara, vamos seguir assim Vamos seguir assim, tá bom Pô, pela primeira vez deu um bug que nos ajudou no jogo, velho Não consumir a paradinha amarela que fica ali no canto da tela Escudo do Colosso Bah, cara Que loucura Que troço demorado, né Derruba as torres Fazer ele bater com a cabeça Loucura esse chifão aí, velho Beleza, esse foi o décimo quarto Faltam dois Dois para completar a nossa saga aqui Pra resgatar Ressuscitar a nossa amada Vamos ver se depois do túnel tem alguma animação diferente Não, só as almas ali da galera que a gente já matou Esse próximo aí, foi sim E aí agora eu vou pausar aqui Deixa eu só voltar a animação Vou pausar e vou encerrar aqui, tá galera? Beleza, vou parar o jogo aqui então A gente vai encerrar esse São sempre dois colossos por vídeo A gente matou 14 até agora São 16, é isso? Falta mais um vídeo Então esse é o penúltimo O próximo a gente encerra Valeu por quem tá acompanhando aí Sempre deixa aquele comentário Se inscreve Deixa aquele like Aquela coisa toda do YouTube Que estão cansados de saber E valeu galera Até o próximo vídeo E aí E aí